E quando chegou a Madalena, o Ivan tinha um arranjo, multi-hit, uma coisa. E eu escutei, quando chegou no refrão, eu falei, o Ivan, que música é essa? O Ivan, não, mas Madalena, falei, mas olha, o disco é Cantando História. Cantando História, não estamos falando, Madalena é bem possivelmente tua música mais importante. Não dá pra fazer ela tão diferente assim, né? Vamos arrumar com jeitinho, querendo comer assim. Não, pô, aí tentei, tentei, tentei e esgotei. Não consegui resolver o problema. Aí ele falou, cara, grava. Aí gravei o Madalena, aí saí do ensaio, 3 horas da manhã, passei no hotel, que o Mainá estava hospedado na época, peguei, enfiei o CD embaixo da porta e dei linha. Falei, bom, vou ter que pedir ajuda das universidades aqui, porque eu não estou conseguindo, né? Entrei no carro, quando eu entrei no carro, tocou o telefone do Mainá. Ô, meu galhaço! Quem que é isso? Aí eu falei, pois é, Martão, me ajuda aí. Aí ele pegou o telefone, ligou pro Ivan, tudo certo, ficou tudo bem. E acabou que esse álbum, nós ganhamos dois Grêmios.